Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como resolver o problema de número 13. Vamos ler cuidadosamente aqui em tela o problema número 13. No plano cartesiano, como se vê na figura abaixo, uma parábola intersecta a circunferência x² mais y² igual a 1 nos pontos A e B e passa pela origem do sistema de coordenadas. Além disso, o eixo da simetria da parábola é perpendicular ao eixo x. Se o segmento AB é o lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência, qual é a equação da parábola? Vamos fazer algumas anotações aqui, como eu mencionei, e depois vamos para o geogébrio. Então, vou clicar aqui na minha caneta e agora eu vou fazer anotações aqui. Bom, a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, este ponto A aqui tem coordenadas quanto? Bom, me parece que as coordenadas são menos 1, 0. Então, vou escrever aqui, menos 1 e 0. Estas são as coordenadas do ponto A. Quais são as coordenadas do ponto B? Se eu pensar que eu tenho um ângulo central aqui, este aqui é um triângulo equilátero. O AB, se eu colocar um ponto C aqui, eu tenho um triângulo equilátero. Então, quer dizer, eu tenho um ângulo central aqui, daqui até aqui, de 120 graus. Então, aqui é 60 graus. Então, se aqui é 60 graus, nossos conhecimentos de trigonometria nos ajudam a perceber que aqui, então, é 1,5 para X e é o quê? Raiz de 3 sobre 2 para isso. Isso é importante porque isso vai nos ajudar a minimizar passos na resolução que a gente vai fazer no GeoGebra. Então, no GeoGebra, eu vou entrar com as informações que eu acabei de marcar aqui, no meu rascunho no Word. Eu vou utilizar a janela CASS e vou digitar esses valores. Então, eu tenho lá o seguinte, eu tenho que A é igual ao quê? Menos 1, 0. Eu tenho que B é igual ao quê? 1,5 e o quê? SQRT, que é a raiz, né? Raiz de 3 dividido por 2. Então, esses valores são importantes e eu vou utilizá-los. Bom, e note que os pontos apareceram aqui, né? Agora, eu vou digitar aqui uma equação de uma circunferência, eu vou chamar a equação de C. Então, ela é x² mais y² igual a 1, que é o raio da circunferência ao quadrado, né? Então, está aí. Então, eu tenho essas condições iniciais, já estão colocadas aqui no GeoGebra. E agora, então, eu vou começar a pensar na minha parábola que deve aparecer aqui. Bom, volta aqui, então, no meu enunciado e como a gente vê, a minha parábola corta aqui a origem. Se ela corta a origem, o C dela é igual a zero. Então, eu posso voltar aqui no GeoGebra e escrever a minha parábola de forma geral como f de x igual a ax² mais bx, simplesmente porque eu já sei que o C é igual a zero. E agora, eu vou estabelecer duas equações. Uma equação 1, que é o quê? O f do x do ponto A, que é igual ao quê? Ao y do ponto A. Então, eu pego o x de A, aplico na função f e igualo ao y de A. Por quê? Porque a parábola passa por esse ponto. Eu obtenho uma equação aqui. Agora, eu pego lá, equação 2, e faço o seguinte. O f do x do ponto B. Opa! Volto de novo. Equação 2. O f do x do ponto B é igual ao y do ponto B. Seca o Enter e aí está. Não nomeou como equação 2, por quê? Vou digitar aqui novamente equação 2. Olha, ele não quer, está teimando, não é? Perfeito. Então, agora, eu tenho essas duas equações e vou trabalhar com essas duas equações. Vou resolvê-las em termos de A e B. Então, eu vou escrever aqui. Resolver um conjunto de equações em que uma chama-se equação 1 e a outra geogênea tem moio nomeado de D nas variáveis o quê? A e B. A, B. Então, eu coloquei o conjunto de equações entre chaves, o conjunto de variáveis entre chaves, tecleo Enter e aí que aparece a solução apresentada pelo geogênea, o valor para A e o valor para B. Só que o seguinte, se eu digitar A, por exemplo, aqui, o geogênea não reconhece que é 2 aí de 3. Então, eu tenho problemas com isso, né? Então, eu vou clicar aqui no botão direito e vou apagar essa linha. Eu vou ter que retirar esses valores. A primeira coisa para retirar esses valores é concatenar isso daqui. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e concatenar, concatenar lá no comando lá em cima mesmo. O que faz concatenar? Faz essas duas chaves, duas listas, virar uma lista só e aqui está. Agora, eu vou pegar, então, e vou retirar esses valores. Por que eu vou retirar esses valores? Porque eu preciso deles. Eu preciso do A para colocar aqui e eu preciso do B para colocar aqui. Só que o A e B não são iguais? Então, eu vou tirar apenas um. Se fossem diferentes, eu poderia tirar um de cada vez, né? Então, para tirar um de cada vez, eu faço o seguinte, eu quero o lado direito. O lado direito de quem? O lado direito do elemento. Que elemento? De que lista? O elemento da lista que está na linha 7, o elemento 1. Tá com o Enter? Então, está aí. Então, este cara é o valor de A e também ele, coincidentemente, é o valor de B. Mas, se eu mudasse a equação, teria problemas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu repito, não tem problema não. Lado direito do elemento 2, vai dar o mesmo valor. Este aqui é o A, este aqui é o B. E agora, eu pego, então, e esses caras substituam aonde? Substituam na minha função que está aqui, certo? Então, eu faço o quê? Substituir. Em que expressão? Na f de x, o quê? O A, pelo que está aonde? Na linha 8. Na linha 8. Como eu ainda quero fazer uma outra substituição, eu dou um ctrl x e escrevo de novo. Substituir. Na expressão que eu acabei de substituir, o quê? Ah, substituir o B. Pelo quê? Pelo que está na linha 9. E aí, eu vou chamar esta função de um nome, né? Para que ela fique uma função. Lá, então, eu vou chamar de g de x. Um lado foi chamado de g ainda, g dois pontos igual. E aí, eu clico aqui e vou dar enter. Ao fazer isso, olha lá. Está a minha função aqui e ela aparece aqui, desenhada. Então, eu vou até clicar aqui sobre ela, ver se eu abrindo aqui eu consigo modificar um pouquinho a espessura do fio e consigo modificar aqui a cor para vermelha. Essa é a minha expressão que eu acabei de encontrar utilizando essas condições que eu tracei inicialmente aqui no enunciado do problema. E, utilizando a janela CAS, eu consegui descobrir como que se comporta a minha parábola, né? Interessante esse encadeamento da solução aqui, né? Que amarra as coisas umas às outras, né? Então, eu tenho aqui certinho e se mudar algum parâmetro aqui, as coisas são calculadas e obtenho uma outra função. Então, com isso, está resolvido o problema de número 13.